Música O diretor-geral do Complexo Estadual de Saúde Alberto Torres em São Gonçalo, Rafael Riodades e o primeiro sargento da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Leandro Souza Cirqueira, foram homenageados com a medalha Tiradentes nesta terça-feira na Alerje. Há mais de 20 anos na PM, Cirqueira já atuou em 7 unidades, incluindo o Batalhão de Polícia Rodoviária. Mostrou competência e elevado espírito público na missão de servir a população. Para ele, a medalha é uma extensão de reconhecimento do trabalho da Polícia Militar no Estado. Eu tenho 21 anos já na PM e mesmo fora da PM, também sempre representei a Polícia Militar. Já fui secretário municipal, já fui de vários órgãos do Estado, mas a PM sempre ficou muito forte em mim. E hoje aqui, receber essa homenagem da mão do coronel Salema, aquele que eu tenho maior admiração e respeito, me faz ainda mais honrado. Todos os meus amigos da PM se sintam homenageados também, porque realmente é uma honraria que cada policial, quando chega a receber, ele não está recebendo sozinho, ele representa toda a corporação. Médico desde 1933, com especialização em ginecologia e obstetrícia, Rafael já foi coordenador da Secretaria de Saúde de São Gonçalo, presidente da FIPERJ, diretor dos hospitais Dr. Ernesto Che Guevara, em Maricá, e o estadual João Batista Cáfaro. Também já foi subsecretário da Rede de Urgência e Emergência da Secretaria de Saúde de Maricá, e assessor de planejamento da Secretaria Estadual de Saúde. Ele agradeceu a homenagem e o reconhecimento da Alerj e destacou que hoje é um dia emblemático para ele e sua família e, por isso, ficará marcado em sua vida. Hoje é uma data muito importante para mim, na minha vida especificamente. Eu tenho 30 anos de formado, fazendo 30 anos. Hoje eu estou fazendo 20 anos à frente da gestão de unidades públicas estaduais. Então é uma data muito emblemática. Receber a sua honraria, que é a maior honraria da casa, nas mãos do deputado, que é mais que um amigo, uma pessoa que a gente admira. O deputado Coronel Salema foi comandante do sétimo batalhão, do décimo segundo. São os batalhões da minha área de atuação. Hoje, também, na minha vida pessoal, é uma data muito importante. A minha filha mais velha se forma. Hoje, nesse momento, está recebendo seu diploma de medicina, seguindo a carreira do pai. Hoje, minha filha recebeu a aprovação, a mais nova, do vestibular para a faculdade de medicina. Então, as duas seguindo o caminho que eu consegui trilhar, receber essa homenagem na casa que fiscaliza os gestores públicos depois de 20 anos à frente da gestão, é uma honra muito grande. Responsável pelas homenagens, o deputado Coronel Salema destacou a importância do trabalho dos dois para o bem-estar da população fluminense, seja na área da saúde ou na da segurança pública. O doutor Rafael é uma pessoa muito qualificada, tem uma gestão de excelência lá no Hospital Alberto Torjo, que é referência no Estado, inclusive. E o Leandro é bem próximo a mim também, há 20 anos na corporação, a gente tem laços de amizade, então foi um reconhecimento que eu fiz para essas duas personalidades que merecem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto